Fala pessoal, tudo bem? Gente, vocês sempre me perguntam sobre a tupia da Uesco e hoje chegou o dia de eu falar pra vocês sobre ela. Tá aqui na minha mão, a gente tá usinando aqui uma tábua de corte de braúna com resina. Vocês vão ver essa tábua ainda, se vocês já não viram, enfim, de qualquer forma vai aparecer o vídeo também pra vocês. Mas, lembrando o quê? Se você quer uma tupia de boa qualidade, quer uma tupia Uesco, Bosch, Makita, enfim, é que você precisar, palácio das ferramentas, link aqui embaixo na descrição. E se você precisar de excelentes fresas pra tupia, aí é comigo, na loja Ebo, não é minha loja. Link aqui embaixo também na descrição. Bora lá, vamos ver a tupia, o que eu tô fazendo e falar sobre ela pra vocês. Bom, a tupia tá aqui, olha só. Esse é o modelo dela. A única que a Uesco tem no mercado também, no momento. 500 watts de potência. Olha só, fizemos essa usinagem aqui, uma usinagem difícil, uma canaleta. Aqui é braúna, tá de topo, então é braúna, madeira dura, de topo, fibra de topo, com resina epóxi. Nós usamos essa fresa baunose aqui, fresa esférica, né? A gente tem aí, essa aqui tem enterrolamento, essa é lá da loja, tá, gente? E aí, olha só, tá vendo? Pó aqui pra todo lado. Tupia super confortável, super macia, boa de trabalhar, gostosa, tem uma pegada legal. Mas, antes de falar um pouco mais pra vocês sobre prós e contras, deixa eu mostrar pra vocês o que que vem nela, tá? Vamos lá. Seguinte, tá aqui, ó. Acompanha ela. Aquele guia reto, né? Normal. Chave. Uma pinça reserva. Na verdade, reserva não, né? Essa aqui é de um quarto, tá? De seis milímetros lá, essa é de um quarto. Aquele guia central, né? O guia seguidor. Ou copiador, mas é um seguidor, que é o central. E mais esse aqui, que é aquele guia de borda. Gente, esse guia aqui não é o que eu usei lá, não, tá? O que eu usei pra fazer lá foi esse aqui, que é o que eu tenho na loja, tá? Esse aqui, ele é só mesmo pra fazer o papel do rolamento da fresa. Caso você tenha uma fresa sem rolamento, você utiliza isso aqui. Só pra isso. Pra borda também. E ali estreitinho. Beleza. Mas acompanha aqui também, olha só, um par de escovas de carvão. Junto com o manual, tem um par de escovas de carvão. Legal, né? Então, tá tudo aqui. Agora, eu vou falar um pouquinho pra vocês da tupia. Pera aí. Gente, vamos lá. Seguinte. Em termos de pegada, é uma tupia que tem uma pegada gostosa. O botão tá aqui escondido, tem uma proteção pro botão, o que evita um acionamento acidental também. E diferente, por exemplo, daquela da Marquita, que tem um botãozinho em cima, que eu não gosto muito. Já falei sobre isso outras vezes. Então, tá aqui, ó. O botão que você consegue tá na mão. Tem essa... Apesar de ter essa reentrância aqui na mão, tá? Pra você colocar a mão aqui. Gente, no lugar de segurar a tupia, é um pouco mais embaixo, tá? Se você segura aqui, ó. O que que acontece? Você fica com o centro de gravidade lá em cima. Então, não se guia por isso aqui, tá projetado pra você colocar a mão no lugar de segurar a tupia aqui embaixo, tá bom? Beleza? E até de preferência com a outra mão aqui na frente pra fazer a usinagem. Fechou, então. Bom, base de acrílico dela bem reforçada. Bem reforçada. Abertura rápida. Tá realmente travando no lugar. Não tá mexendo. Isso é muito, muito bom. Bom, o ajuste fino dela aqui. Falando da base ainda. O ajuste fino. Não, não funciona. Então, precisa considerar esse ajuste fino aqui. Essa rodinha com ajuste fino. Não funciona. Mas isso aí também, esquenta a cabeça que isso não vai te fazer falta na sua vida não. E não é isso que vai decidir se você vai comprar uma dessa ou não, tá? Vamos lá, então. Vamos falar aqui de outras características. Ó, ela tem aqui uma trava pra você trocar a pinça. Então, ela só usa uma chave. Tá bom? Então, você não usa duas. Você vai usar uma só. E aqui trava. E até agora tá segurando super bem. Até agora segura super bem. Tem um anel metálico aqui. Um reforço metálico aqui na frente. O que que acontece desse anel metálico? E vamos agora chamar atenção pra isso. Ele tem uma dupla função. Na verdade, ele é pra reforçar a estrutura da carcaça. E ao mesmo tempo, ele serve como um dissipador de calor também. Tá? Eu não sei se essa foi o intuito do fabricante. Mas ele funciona como um dissipador de calor. Até acredito que seja. Ele dissipa o calor. Então, essa peça aqui, gente, essa peça fica quente. Muito rápido. Muito rápido, tá bom? Por isso que eu já vi algumas pessoas comentando. Ah, ela esquenta muito. Mas ela esquenta aqui. É o dissipador de calor dela. Funciona como um dissipador de calor. Então, assim, não se assuste se isso ficar muito quente. Tá bom? Não se assuste. É isso mesmo. O que que pode acontecer no meu ponto de vista, tá? Dependendo da posição que ela tiver aqui na base da tupia. Tenho que achar aqui de novo pra vocês verem. Pode acontecer disso ressecar o acrílico prematuramente. Prematuramente. Ela entra justinha, tá vendo? Prematuramente. Se ela ficar num ponto assim, vai estar pegando aqui na base. Ela pode, sim, aquecer. Tanto é que aqui ela tem uma grande janela aqui, tá vendo? Uma grande janela pra circulação de ar. Mas não é nada que eu também me preocuparia, não. É um acrílico da base bem reforçado. E se quebrar, vai ter reposição. Mas, de qualquer forma, fique ciente disso. Ok? Vamos lá. Ruído. Gente, ruído toda a tupia faz. Não achei que é mais ou que é menos do que outras tupias. Diferença muito sensível. A única coisa que daria pra gente fazer, se for comparar com decibelímetro. Aí, ok. Mas, também, é tipo da coisa, sim, você não... Toda a tupia faz ruído, você tem que usar protetor auricular, tá? Então, troca de escova externa, já que ela já acompanha as escovas. E, no mais, gente, uma tupia legal demais, excelente custo-benefício. E, no mais, gente, uma tupia legal demais. E, no mais, gente, uma tupia legal demais. Gente, vamos lá. Considerações finais aqui sobre a tupia. Vale a pena comprar a tupia? Até agora, posso dizer que vale. Vale. A gente tá aqui com ela há algum tempo, trabalhando, já tem alguns meses, sei lá, dois, três meses trabalhando, acho que é uma coisa assim. E, até agora, tá ok. Tá de boa. Então, gostando, tá satisfeito. Macia, estável. Ruído dentro da normalidade. Relação de custo-benefício bacana pra caramba. Então, assim, qual a diferença que eu vejo entre ela nesse primeiro uso, tá? Esses primeiros usos. GKF 550, da Bosch, Makita 3709, 3700 e essa da Uesco. Qual a diferença que eu vejo? Sinceramente, pra vocês, de coração. Marca. Marca. Claro, Makita e Bosch tem mais nome no mercado? Tem mais tempo de mercado? Tem. São duas tupias que já estão rodando aí há bastante tempo no mercado? Sim. Então, é essa que é a grande questão. Tem mais assistência técnica espalhadas pelo Brasil? Tem, sim. Se essas coisas forem importantes pra você, vai de Bosch ou vai de Makita. Agora, se você tá afim de uma tupia custo-benefício, abrindo mão dessa questão de um nome, apesar que o Uesco já tá no mercado já há uns 5 anos, 6 anos, acho que é uns 5, 6 anos. Eu vou ter que recapitular aqui pra ver, mas eu fui no lançamento deles na Feicon. Só não lembro o ano. Mas, de qualquer forma, o seguinte, eu não lembro se foi 2017 ou se foi 2018. Acho que foi 2017. De qualquer forma, é uma marca que já tá aí no mercado, considerada, já tá estabelecida, já tem produtos considerados bons, de bom custo-benefício, evoluiu muito com o passar do tempo. Realmente, assim, me surpreendi demais com essa tupia pelo preço dela de mercado. Então, pelo preço que ela tá sendo vendida, pelo aquilo que ela me entregou até agora, não tenho nada pra reclamar. O ruído é muito bom. Quando o ruído da ferramenta você liga, o ruído é bom, geralmente dá bom. Isso é fato. Não tem aquele ruído de motor velho, sabe? Aquele troço mal. Tá super bom, projeto super legal. E é isso. O que eu posso dizer? Vale a pena? Vale. Super a pena. Tá joia? É isso, gente. Então, considerações aí pra vocês. Tá bom? Depois a gente pode trazer um comparativo entre ela e a Bosch GKF 550. Gostaria de ver? Deixa aí nos comentários. É isso. Um abração. Fui. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti